Música 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 Что за жизнь, как чердак, Музыка За ней Верут чердак, За ней Ничего Эх, Не видать Никому Музыка Погляжу Я прямо в край Тогда мы держись, Незивай, Para não se descanse, não se descanse, Para não se descanse, não se descanse. Amém. Eu não vi era a lei, não viajava, eu não vi era um barabal, mas,mediante, eu morri na raza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL